Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, que bom que você está sintonizado aqui na RedeTV para assistir o Hora de Ação. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, você tem um compromisso, um encontro aqui com o Jorge Lordello. E eu vou direto para o interior de São Paulo, para a cidade, uma linda cidade de Americana. Americana tem uma especialidade, tem uma divisão da Polícia Civil chamada de DISE, divisão que faz investigação sobre entorpecentes. Policiais civis da DISE, lá de Americana, levantaram a seguinte informação. Tem um caminhão que passa aqui na nossa rodovia lotado de maconha e de cocaína, lotado. E aí, começa a campana direto nessa rodovia, tentando verificar o quê? Põe mais isso aqui, diretor. Verificar se encontra ou não esse caminhão. E na realidade, a insistência dos policiais civis da DISE, patrulhando na rodovia, encontram o tal caminhão. E você vai ver agora o que foi encontrado dentro desse veículo. Com base nas informações e características que foram passadas do veículo-alvo, os policiais da DISE passaram a monitorar as rodovias que dão acesso à região. Em um certo momento, o caminhão que batia com as características foi interceptado pelos policiais. Nesta ação, os agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes aqui de Americana tinham informações privilegiadas desse caminhão que veio do Mato Grosso do Sul, carregado de drogas. A Operação Fronteira é um trabalho que a DISE americana vem desenvolvendo há três anos já. Nós estamos na quinta fase dessa operação e ela tem por objetivo interceptar grandes carregamentos de drogas que vêm de outros estados brasileiros, principalmente estados que fazem diviso com Paraguai e Bolívia, e interceptar drogas que vêm aqui para a área de circunscrição da DISE americana. No caso específico da quinta fase da operação, nós tínhamos uma informação privilegiada com características de um caminhão que estaria vindo da região do Mato Grosso do Sul, mais precisamente de Três Lagoas, com destino aqui à cidade de Sumaré, vizinha, e com um grande carregamento de drogas, ainda sem saber quantidade e nem características dessas drogas. Nós fizemos um monitoramento das rodovias que saem do Mato Grosso do Sul e vêm aqui para a nossa região, e durante esse monitoramento foi possível encontrar o caminhão com as características descritas para a gente. Um grande carregamento de maconha foi localizado no baú do caminhão. Os dois homens que conduziam o veículo foram presos em flagrante. Os indivíduos declararam aos investigadores que receberiam 10 mil reais cada um pelo transporte ilícito. Após a prisão em flagrante, os detidos, juntamente com as drogas apreendidas, foram conduzidos à sede da DISE. Esses dois indivíduos foram presos em flagrante, ainda nas margens da rodovia. A ocorrência foi direcionada aqui para a sede da delegacia. Em depoimento, eles disseram que estariam ganhando 10 mil reais cada um deles por esse frete. Eles foram presos por tráfico e associação ao tráfico. E na contabilização final aqui das drogas, na delegacia, somou-se a quantidade de 1.241 quilos de maconha. Também foi apreendido o caminhão e um telefone celular que será explorado em investigações agora no curso do inquérito policial. Ações impressionantes. Para, para, para. Para, 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 para. Perseguições, tiroteios e incursões. O confronto direto com a criminalidade. Uma dentista teve o carro roubado na região do Alto Tietê, em São Paulo. Ok. O motorista, o ladrão, pega esse carro e vai para a cidade de Suzano. A força tática da polícia militar em Suzano recebe via copom no rádio, opa, tem um carro roubado. Começa a patrulhar e encontra esse carro, pois o criminoso estava indo para uma padaria. E ele é detido e o carro recuperado. Até aí tudo bem. Mas o cara de pau, sabe o que disse para o policial quando o policial perguntou, você roubou o veículo para quê? Você sabe o que ele disse? Tá curioso? Você vai saber no final dessa matéria. Durante um patrulhamento de rotina, policiais da Força Tática de Suzano, na Grande São Paulo, encontraram um foragido da justiça. Um homem, acusado de roubar o carro de uma dentista na cidade de Mogi das Cruzes, estava indo à padaria quando foi abordado pelos PM. Estava assinando de olheiro já, porque eu já tinha ficado de olheiro uma vez, né? Aí fiquei assinando um mês e meio e estava comparecendo lá com a minha mãe. Então você não tem só um 5x7, é isso? Tem mais coisa? Eu só tenho de olheiro e esse tentativo de roubo. Então é 33, tem um 33 e um 5x7, é isso? Na maior cara de pau, o bandido contou aos policiais que levou um tiro na perna que o deixou com sequelas. E segundo ele, só teria roubado o carro da dentista para chegar mais cedo em casa, já que precisava tomar os remédios. Como é que foi esse assalto? Tentativa, assim, o meu pé me parou de andar e eu não conseguia mais andar. Eu queria embocar o carro para levar para a rua da minha casa, lá quebrada, e abandonar ele lá para apertar a campanha dentro de casa, chamar minha mãe três vezes aí e tentar para dentro da minha casa, só isso. Deixar o carro lá para levar ele depois, como remédio também, né? Pois, Tio, sem novidade, né? Procurado, pode virar de costa aí, abre a perna, pode colocar. Antes de ser encaminhado para a prisão, o preso fez um pedido para que os policiais passassem na casa dele para pegar os remédios. É que segundo o bandido, depois que ele levou o tiro, os medicamentos ajudam a dar mais mobilidade, ele consegue caminhar melhor. Os policiais disseram para ele não se preocupar, já que o lugar onde o bandido será encaminhado tem menos de quatro metros quadrados. A cela, ele vai ter que dividir ainda com outros presos. Então, a família pode levar os medicamentos depois. Não é verdade, Lordelo? Além do assalto à mão armada, o bandido vai responder por tráfico, já que também vendia drogas em biqueiras da região de Suzano. Quantos anos ele vai ficar lá? A gente não sabe, Lordelo. Mas esperamos que por um bom período e a sociedade agradece. Vamos agora para a Ceilândia, Distrito Federal. Quero te falar uma coisa. As pessoas quando se separam, muita gente, a separação é ruidosa. A separação é complicada. O marido não aceita o não da mulher. Homem possessivo, homem muito ciumento. E no caso que eu vou mostrar, a mulher disse não para o homem. Aconteceu a separação, a mulher está morando sozinha. Mas, num determinado dia, o marido inconformado, marido não, ex-marido inconformado, vai na casa da ex-mulher e começa a quebrar tudo. Por sorte, uma viatura da polícia vinha passando, consegue entrar na casa, a casa já tinha sido arrombada. Parte da mobília foi toda danificada. E, no final, o único caminho era levar o agressor e essa pessoa que quebrou a casa para o distrito. Acompanhe. É, a denúncia, a gente vai averiguar de vias de fato aí, entre um senhor e uma senhora aí, presidente da mesma casa. Qual que é a cautela da polícia aí, de um ocorrência como essa? A princípio, qualquer ocorrência aí, envolvendo brigas, é cautela máxima. Independente aí, a gente tem que primeiro fazer a averiguação da situação e depois ver como proceder. E aí 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 Agora, o irmão dele mora na frente, pergunte para ele, porque eu tenho certeza que eu cheguei para o paletro agora. Ex-esposo, eu sou ex-esposo, eu sou ex-funcionário da Universidade Católica. E p*** nenhum, rapaz? Sou, eu tenho dois fatéis aqui. Tá trabalhando, agora é a mão para trás. Agora eu não tenho, não tenho uma bate-péu batendo nos meninos. Mentira, Deus. Eu estou falando com o senhor, chuta a porta sem chuta. Eu chutei, chutei. Mas falar aqui você não quer falar, né? Não, chutei a porta, tá lá, se você quiser gravar a porta. Já gravei, já. Tá lá. Você tá embriagado? Não. Não tá embriagado? Baixeirado? Não. Tá normal? Não, não. É porque ela tá nervosa, quer me derrubar. Ela mora no que é meu, aquele é meu. Eu aceito ela, como minha ex-muleque, meu tipo. Vai a mão para trás e põe a baca. Senhora, ele tá falando ali que a casa é dele. A barraca é dele lá, o lote é dele, o lote é dele, eu moro aqui, ele mora lá. Você acha que ele tá bêbado? Ele falou que não tá. Tá bêbado e drogado. Bêbado e drogado. Eu tô na minha casa, eu tô no que é meu. E ela vive aqui porque eu quero. Porque eu quero. Aqui é meu, é meu. Ei, ei. A senhora do... Moro aqui porque eu quero. Ex-muleminho. Moro no que é meu porque eu quero. E aí a mulher expulsou ele de volta. E a mulher foi expulsada de volta. Quando ele chegou aqui, ele queria entrar pra dentro do meu barraco. Eu não deixei. Depois de seis anos. Pode perguntar os irmãos dele. Pode falar baixo, calma. Depois de seis anos, entendeu? Entendeu? Os dois não se entendem. O ressentimento marca a discussão. Vou fazer uma pergunta pra você. Tem passagem pra polícia? Já tinha. De quê? Eu tenho o Maria da Penha que eu tô respondendo. Ele te batia? Hã? Bati, ele te batia. Só me matava porque o irmão dele não deixava. Só o Maria da Penha? Só porque o irmão dele não deixava. Tem tráfico, não? Se ele quer, ele foi um alívio. Tem tráfico? O que você tem pra falar pra ele? Sim, que respondeu o Maria da Penha também. Tem tráfico? Hoje eu tenho um problema. Eu não quero esse ver o livro dele. Não. Se ver livre. Eu tô arrumando dinheiro pra sair e vamos morar de aluguel. Tu vendia o quê? Cocaína? É, eu tô se pintando. Tu vendia cocaína? Eu tô falando com você. Não entendo, não entendo nada. Ela tá assim, amigo. Amigo? É amigo? É amigo? Tá assim porque quem mora não quer meu. Tá. Mora não quer meu. Mas o vizinho não quer meu. Se ele faz alguma coisa aí com seu filho, o que você faz com ele? Ah, meu filho, eu ia denunciar ele. Eu nunca fiz nada. Eu chamei a polícia porque eu não vou matar ele, porque eu não vou presa. A gente chegou e ele tava lá todo nervoso lá no fogo? Ele chegou e tu falou. O lote é meu, o lote é meu. O que? Você mora aqui, senhora? Vê assim, o lote é meu. Quem mora aqui, senhora? É o irmão dele. Tava todo mundo aí. O irmão dele mora aí. Cadê ele? Meu não. O lote não é meu não. Mora aqui que você não dá pensão. Você nunca deu pensão. Não dá pensão. Eu sustento os meninos só assim. O lote é meu. Tá? Eu sustento os meninos só. Eu vou dar um real. Mas o lote é meu. Senhora, quantos filhos você tem aqui? Cinco. Cinco, filho nosso filho. Cinco. Quebrou tudo. Não tô quebrando nada aqui. E você chega nesse estado aqui bêvado, drogado? Você quer fazer um reconhecimento? Você quer fazer um reconhecimento? Reconhecimento de quê? Você tá querendo alguma coisa? Eu já vi. Tu quebrou a flor. Não, eu bati na mão. Com a mão pra trás, eu não vou falar de você não. Ela acabou com tudo. Ela acabou com tudo. E por que você acha que ele fez isso aí? Doido não. Chegou a cachaça da droga. Porque ninguém mexeu com ele. Ninguém xingou ele. Ninguém fez nada com ele. E a molecada que tá aí é tudo filho dele. E o outro aqui com a sobrinha, ó. Seu sobrinha e os outros é filho. E é comum ele fazer isso? Direto, minha filha. Direto. Ele tá conversando com ele. É direto. Eu falei pra ele que uma hora ele ia dançar. Uma hora ele ia dançar e ia chamar a polícia. O cara fica aí, ó. Só se acabando a portaria aí. Só se acabando. E não tem vergonha na cara. E ele mora aqui dentro dessa casa? Ele mora nesse quartinho, ó. Esse quarto aqui é de quem? Esse aqui é do meu filho, sargento. Deixa eu te falar. Ah. Aqui tem uma balança de precisão. Eu não sei. Essas são com maconha. Uhum. Tem... E de quem será? Do quarto dele pra cá? Cocaína. Olha aí. Isso não é meu. Cocaína e... Tá vendo? Isso aí não é meu. Meu quarto é pequeno aí. Olha aí. Eu não tomo Gupinol. Olha isso aí, tá vendo? Eu não tomo Gupinol. Olha só. Olha aí. Eu não tomo Gupinol e esse quarto não é meu. Deixa eu te falar alguma coisa no meu quarto. Aí fica da porta pra cá. Não usa isso. Não usa isso. Fica bem aí. Tá doida? O que é, caralho? Meu ou não é? Esse celular de quem? Hã? Sergento, ainda foi encontrado cocaína aí no local, né? Depois do tio, foi encontrado cocaína, rubinol, uma munição balança e um pedaço de maconha. E aqui foi achado uma balança de prisão. Não é meu. Um pedaço de maconha, cocaína, uma munição de 38. Não é meu. Entendeu? E vários comprimidos de rubinol. Isso aqui eu não tava aí dele. Pra que eles usam esse comprimido aí de rubinol? Esse comprimido de rubinol aí é o seguinte, pra deixar os caras alucinados, né? É drogado mesmo. Olha a maconha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a maconha foi atrás aí. Vamos procurar quem vai achar mais. Quer dizer, já maconha, cocaína, rubinol, uma munição aí, né? Eu tava xingando, xingando ou querendo bater no marreiro de ferro? Uma marreiro de ferro? Olha aí. Será que eu vim tá mentindo? Vim tá mentindo. Fala, fala. Vamos falar. Vai que eu tá mentindo? Se não fecha o porto, você não vai te cortar o marreiro de ferro. Eu tava aí com a arreira de ferro? Então vamos ter que achar essa marreira. Claro. Você jogou fora. Você jogou fora. Quando eu liguei, a polícia jogou fora. Vamos ter que achar essa marreira. Vocês dois tá mentindo. Palha. Vocês dois tá mentindo, tá? Tá. Tá. Porque vocês dois usam a minha casa. As buscas continuam no quarto. Ih, é travado aí, doidão. Droga. Cessou. Cessou essa bagunça aí com vocês dois? Não, você só vê. Nós não vai ter mais isso, o policial. Então pronto. Porque não vai ter mais isso. Tá bom. Porque eu vou... Tá bom, senhor. Não quero ouvir nem a voz da senhora, nem a voz do senhor. Ele já tá calado. Só sobre a senhora. Pois é. Eu vou fazer assim. Pai Deus. Deus vai me dar um jeito. A senhora não quer fazer a representação contra ele. Pra ir pra delegacia. Não, pera aí. Eu vou fazer um favor pra você peça abençoada. A vista de todo mundo aqui. Eu vou ficar aqui mais um mês. Até o final desse mês. Vou arrumar o dinheiro. Não vou sair. Mas é o seguinte. Eu vou deixar bem claro pra vocês tudo aqui. Se ele me agredir meu filho de novo. E ele me xingar. Agora ele tá xingando. Eu vou dar a última chance pra você. A última. Você pode ter a certeza. Não vai ter a segunda, não. Sargento. Vai ter a... Não, pera aí. Ela tá falando. Eu tô... Eu vou dar a última chance. A última. Eu vou pro meu serviço. Eu vou trabalhar. Quando eu chegar... Cala a boca. Cala a boca. Quando eu chegar eu vou pra minha escola. E quando eu chegar eu não quero você quebrando... Matando meu filho. Quebrando minha porta. E mexendo nas minhas coisas, não. Não quero você na minha geladeira. Não quero você dentro do meu barraco. Eu vou sair daqui logo, logo. Porque aquela porta fica aberta. E de vagabundo ali dentro do seu cumbico. Lá no seu cumbico eu nem vou. Eu não vou. Eu não me meto no seu cumbico. Eu não meto no seu cumbico. Eu uso o bueiro dela porque não tem o meu. Eu uso o tempo todo. Eu não me importo. Entendeu? Eu tô fazendo bem pro indivíduo. O indivíduo me fazendo mal. Viemos aqui numa situação de inteligência. De fato entre marido e mulher. A posteriori fizemos uma busca minuciosa. E foi encontrado aqui porções de cocaína. Porções de maconha. E uma munição de 38. Que vai ser levada às autoridades competentes. Vamos agora para o Rio Grande do Sul. Onde a polícia civil não para. A polícia civil estava atrás de um traficante perigoso. Dizem que ele anda armado para exercitar essa profissão do tráfico de drogas. E a polícia civil conseguiu arrecadar o que? Provas. Mandado de busca e apreensão. E aí? O bote era onde? Na casa do sujeito. Com quem que ele estava dormindo? Com a mulher dele. Ambos foram detidos. Muita coisa irregular foi encontrada. Mas a pergunta é. E a mulher? Foi incriminada ou não? Você vai saber? Agora. Estamos chegando aqui no município de Alvorada. Nós vamos cumprir o mandado na Avenida Pátria. Na procura de foragido da justiça. O indivíduo alvo dessa operação. Tem várias condenações por tráfico de drogas. Está envolvido ainda diretamente com o tráfico. Então, nós recebemos a informação aí. Que ele poderia estar nessa casa. E aí? Estamos vindo em duas equipes. Sete policiais ao todo. Até porque o ponto foi levantado antes para o nosso pessoal. E ainda é um ponto de comércio. Tráfico de drogas ali. Existe o risco de além do indivíduo. Tem mais alguém trabalhando na boca. Cuidado aí. Toda a atenção do pessoal. Chegada na casa. Vamos ver se a gente vai lograr o resto dessa missão. Essa arma aqui. Aqui é o 225. Essa é a casa aqui. Os policiais preparam uma invasão tática. Polícia! 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 Levanta os maus! Polícia! Levanta os maus! Segura! Cadê o canto, velho? Embaixo do calmo ali. Aqui, ó. Embaixo do colchão. O bolho vai de água. Onde é que tá, mano? Onde é que tá, mano? O que é isso? Cadê o canto? Cadê o canto? Vai cá? Aqui, senhor. Cadê ele? Não bota a mão. Não bota a mão. Não tem um colchão, senhor. Não quero botar a mão. Bota, bota. Bota, bota. E aqui é quem tem que ir lá. Não tem nada, hein? Tem droga aqui. Não cheio, tá foda. Vai, 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 vai. Esperou o canto aqui. Vai, cara. Começa a abrir onde é que tá tudo aí? Pode abrir. A gente sabe. Sim, tem que achar droga pra levar todo mundo aqui. Começa a dar. Ou a bronca é contigo ou é com todo mundo? Vou levar todo mundo que tá aqui na barra. A droga é definida. Cadê o canto? Tá? Tô aqui, senhor. Tô aqui no colchão. Tô aqui no colchão. Aqui. Ah, se não tá aqui, tá aqui no guarda-roupa. Tem salário no guarda-roupa. Tem salário no guarda-roupa. A porta do guarda-roupa. Vai pra trás, hein? Opa, opa. Tem que botar uma roupa aí, senhor. Onde? Onde? Que arma você aí, policial? Um 38. Só separe isso aqui. A numeração não tá suprimida ainda. Que arma pronto pro emprego? Pra que tu usa essa arma aí, meu? Não. Não é proteção, né, senhor? Como é que eu tô estando dentro de casa, hein? Deve pra alguém, meu? Hã? Deve pra alguém? Não, eu tinha guerra antes aí, senhor. Agora vai saber. Tu tava em liberdade provisória, meu? Aham. Então qual crime? Eu? Assalto de carro. Tu roubava carro, revendia? Isso mesmo. Clonava? Não. Só veia um carro uma vez. É só uma passagem que eu tenho. Ah, mano, por favor, bota a paça aí, por favor. Bota a paça aí, por favor. Tá trabalhando aonde, meu? Eu não trabalho, senhor. Não trabalha. Como é que tu sobrevive, meu? Não deixa você nem pra esperar. Minha mulher tem o auxílio aqui. Minha mulher tem o auxílio, pecúlio. Qual o auxílio? 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 E aí não precisa trabalhar. Tu sabia que ele andava armado? Sim. Faz tempo? Tu sabe o que que ele faz? Aí na zona aí? Não, não faz nada. Ele chega pro caso, fica de boa. Agora está listando o dinheiro, ele não pode sair, não pode trabalhar. Mas ele era mal tomado. E as drogas? Não. Ele não é viciado? Eu. Tu é? Não. E ele não? Ele fuma maconha assim. Cadê a maconha que ele fuma? Não sei. Isso é dele. Eu não sei. Ele fuma. Ele não fuma. Só de vez em quando. De vez em quando? Tu pertence a alguma facção? Eu não, senhor. Graças a Deus, não. Nada? Nada. As correrias foi sozinha? A minha foi só um assalto em 2012. Eu nunca mais fui preso. Nunca mais entrou numa delegacia pra mais nada. Vamos começar de novo. Boa palavra. Boa palavra. Eu sei que você está envolvido com tráfico. Rapaz, é tráfico não. A minha não é tráfico não. Tá dependendo do que, cara? Eu não vi nada. Ficou da minha mulher. Fico parado. Não posso trabalhar, não posso fazer nada. Antes eu tinha um serviço. Trabalhava de motoboy, pegava gás. Agora não tem mais. Tá parado em casa? Sai da cadeia faz dois, três meses que eu saí de semi-oberto. Dois meses eu saí de semi-oberto e não coloquei a tronça ali. Como é que tu bota a cheia de casa? Como é que tu faz? Eu fiz, senhor. Tenho muito e o pai, senhor. E por que a do 38? Não é só uma proteção? É a munição de 38 e a munição de 9 meninos, né? A mãe do rapaz é cadeirante e sofre com o histórico do filho no mundo do crime. Eu não entendo o que falar. Eu entendo mesmo. É tão incrível. Faz tempo que ele é envolvido aí. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Não se esqueça. Eu não sei mesmo. A esposa do alvo também acaba presa. A delegacia de capturas foi verificar a informação que nós havíamos recebido de que teria um foragido que estaria ostentando uma arma de fogo em um ponto de tráfico em Alvorada. Então, a equipe se deslocou até lá, hoje de manhã, e encontrou essa pessoa, que estava inclusive com uma tornozeleira eletrônica, que estava sendo monitorada, e essa tornozeleira não impediu que eles tivessem naquele local o material que foi apreendido. Frente a essa situação, foi dada a voz de prisão ao casal, com o encurso nos crimes de porte legal de arma de fogos estrito e tráfico de drogas. A nossa repórter Patrícia Contaldi, lá de Minas Gerais, ela preparou uma matéria extremamente interessante, que na área do direito é uma das coisas mais curiosas e que eu gosto muito de assistir muito, que é o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, você sabe, são sete jurados que vão julgar alguém que praticou o crime de homicídio. E esse caso que ela vai mostrar, a vítima é a Monique. A Monique namorava com um engenheiro, até aí tudo bem. Só que em dado momento, ele pediu dinheiro emprestado pra ela, ela não emprestou, só que a Monique foi encontrada morta, assassinada. E a polícia e o Ministério Público entendem que o autor é o namorado que foi ao tribunal do júri. Você vai acompanhar essa história do assassinato da Monique e o resultado dos jurados. Monique Ferreira Costa, uma jovem bonita e que teve os sonhos interrompidos de forma violenta aos 21 anos. Monique era vendedora e também fazia alguns trabalhos como modelo. Essas são as últimas imagens da jovem ainda com vida. Monique aparece acompanhada do namorado na recepção de uma clínica de estética em Belo Horizonte, onde ela tinha acabado de passar por um procedimento. A jovem foi embora com o namorado. Horas depois, enviou mensagens para a mãe e uma amiga. E depois disso, desapareceu. A Simone é a mãe da Monique e essa foi a última vez que ela ouviu a voz da filha. A mensagem de áudio foi enviada logo depois dos registros das imagens feitas na clínica de estética. E ela teve a certeza de que algo ruim estava acontecendo. Depois disso, a mãe não teve mais notícias da filha. Eu senti que tinha acontecido alguma coisa, porque ela não ia mandar uma mensagem duas e meia da manhã falando que tinha acontecido uma coisa muito séria e depois ela me explicava. Eu comecei a ligar para ela, cinco e meia eu comecei a ligar, ela não atendia as minhas ligações, mandei mensagem, ela não atendia. A melhor amiga da Monique também estava preocupada e enviou o print do último diálogo com a vendedora. Na conversa, ela desmarcou o encontro que as duas teriam e disse Amiga, não vai dar para mim. Aconteceu um negócio sério. Depois disso, o telefone da jovem foi desligado. Sem notícias, a mãe procurou a polícia e registrou o desaparecimento da filha. Em busca de informações, a família também fez apelos nas redes sociais. Dias depois, o corpo de Monique foi encontrado por um andarilho que passava pela BR-040, estrada que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Tive que ir lá reconhecer minha filha lá em Pirité, porque ele jogou o corpo dela lá como se não fosse ninguém, sabe? Ele jogou o corpo dela enrolado, em plástico, igual a múmia. Igual o delegado falou comigo que ela estava igual uma múmia. Inreconhecível quando eu vi minha filha. Não era aquela menina alegre, bonita, muito triste. O corpo estava embalado num cobertor que era de uso da Monique. Tinha também sacos plásticos com o entorno do corpo e envolto, sobretudo isso, um plástico bolha. O corpo parecia que estava embalçomado, segundo o laudo microscópico, de três a cinco dias de tempo de morte. A investigação, que até então era de um desaparecimento, passou a ser de homicídio. O namorado de Monique, Luiz Gustavo Lopes, um engenheiro de 27 anos vindo de classe média, foi a última pessoa vista com ela e o primeiro a ser ouvido pela polícia. Fala que ele não tem nada a ver com a morte da Monique, o desaparecimento dela. Ele acredita que ela foi sequestrada por esses agiotas e ele não tem nada a ver com isso. Ele fala pra mãe, pra Monique, nas conversas de WhatsApp, que a Monique estava bem. A única pessoa que eu desconfia é do namorado. Não tinha ninguém, ela não tinha inimigo nenhum, ela não tinha amizade com ninguém. E ele estava muito tranquilo, pela voz, por tudo. Quem era a última pessoa que tinha visto a Monique? O Luiz. Quem era a pessoa que estava com ela quando tudo aconteceu? O Luiz. E quem era a pessoa que devia estar preocupada com ela ele não estava exatamente o Luiz. O Luiz, ele tentava o tempo todo acalmar a Simone. Quando, na verdade, se não fosse ele o autor, a família acredita que ele ia estar desesperado por ser um namorado possessivo, que queria estar o tempo todo do lado dela. Por que ela some tanto tempo e ele não se preocupa? A polícia também ouviu outras testemunhas, familiares e amigos de Monique. Mas as investigações apontaram o namorado da jovem como o principal suspeito do crime. O Luiz, ele tentou colocar que ele tinha amizade com a Giota e o Giota sequestrou a Monique e matou. Então ele tentou utilizar esse argumento para se esquivar do fato. Mas a motivação para nós é um desentendimento que houve entre os dois. A polícia descobriu que o casal brigou, se desentendeu por causa de uma dívida do Luiz Gustavo com a Giotas. A Monique estava economizando, juntava dinheiro para realizar um sonho, estudar e se formar na faculdade de enfermagem. Ela já havia dado dinheiro para o namorado resolver uma outra dívida e teria se recusado a dar mais quantias. E por isso, acabou assassinada. Minha filha falou que não queria ficar mais com ele porque ele estava acumulando muita dívida com a Giota, fazendo muita coisa escondida. E depois ela foi descobrindo as coisas que ele estava fazendo, portanto, que ela teve que pagar uma dívida dele de seis mil reais que os a Giotas já tinham até mandado uma foto para ele, ele mostrou para ela. Ela foi e me ligou que estava no apartamento, a porta do apartamento dele, que se ele não pagasse, ele ia morrer. Ele foi, estava sem dinheiro, pediu minha filha, minha filha pagou a dívida para ele não morrer. Ele matou ela. O Luiz realmente estava endividado. O Luiz realmente demonstrava para a Munique, para a família da Munique, ser uma pessoa de condição financeira que ele não tinha. Apesar de falar que era engenheiro, que era dono da construtora, filho do dono, sabe-se hoje que ele prestava alguns serviços para essa construtora de maneira individual, que nem era funcionário da construtora. Só que ele queria viver uma vida que não era dele. Bom, sabe-se também que a Munique estava meio chateada e meio cansada de tampar esses buracos, porque a expectativa dela com relação ao Luiz era diferente do que ele estava demonstrando no final. Então, sabe-se também que ela queria terminar. E, neste momento, ele não ficou muito satisfeito com o terminar. A polícia foi alertada por vizinhos, que surpreendeu o Luiz Gustavo dentro do apartamento da namorada. Dois dias depois do enterro, ele levou um chaveiro para arrombar o imóvel. O objetivo era pegar os objetos de valor e limpar os vestígios do crime. E depois, fugir de Belo Horizonte. O que chamou atenção foi no quarto, né? A cama de casal, uma cama nova, um colchão novo. Ele está recortado, a espuma recortada em forma de meia lua. No entorno, existia um sangue lavado. Isso que chamou mais atenção. Em seguida, com o exame de luminol, nós identificamos um raso de sangue. Um raso de sangue que sai da sala para o banheiro. A porta do banheiro estava arrombada. A gente acredita que eles tiveram uma discussão. Ele pode ter agredido ela com tapa. Ela corre para o banheiro. Corre para o banheiro para se proteger. Ele arrombou a porta. No banheiro, pode ter mandado uma mensagem para a amiga. Ele pega ela, leva ela para o quarto. Ao caso da morte, asfixia mecânica. Ele pode ter apertado o pescoço dela e jogado ela em cima do colchão, onde foi o óbito. No carro em que o namorado chegou ao imóvel, foram encontradas malas com roupas. O que, segundo a polícia, indicava uma tentativa de fuga. O indivíduo muito frio, ele tenta criar uma história de cobertura. Ele não tem antecedentes criminais, mas ele demonstra na sua pregressa. Ele leva uma vida de ostentação. O carro que ele usava era alocado. Testemunhas usam que ele aparecia para tentar mostrar um padrão financeiro que ele não tinha. Ele é classe média, mas ele alugava carros BMW, carros caros para tentar ganhar. Custear o coração e a confiança de Munique. E para ele custear isso, ele vivia de empréstimos com agiotas. Aí ele criou uma situação de perigo para ele. Ele foi ameaçado por esses agiotas. Tem relatos de que um dos agiotas, para poder fazer ele pagar a dívida, se apossou do carro do pai dele, uma caminhonete. Aí ele teve que correr para arrumar o dinheiro para pagar uma parte da dívida para poder devolver o carro para o pai. A Munique, relatos que a Munique chegou a pagar uma dívida dele para os agiotas. Ele tinha essa vida, né? Ele falava para nós que ele era empresário na construção civil, mas nós descobrimos que ele era apenas um funcionário de uma construtora. Então ele tinha uma vida de ostentação, uma vida irreal para ele. Todos os dias eu penso na minha filha, todos os dias eu choro. E de sábado, de domingo é o pior dia que eu tenho, porque eu dormia com ela. Nós dormíamos juntos, na mesma cama, no apartamento dela. Eu só queria encontrar ela. O engenheiro foi preso por fraude processual porque mentiu durante o depoimento inicial. A justiça chegou a determinar uma fiança de R$ 1.200 para liberar Luiz Gustavo da prisão. Mas antes de ser solto e graças à agilidade do trabalho de investigação, ele passou a responder pelo feminicídio e segue preso. Agora Luiz Gustavo se tornou réu e terá seu futuro decidido no tribunal do júri. Mas existe uma pendência. Qual é essa pendência? Análise do sigilo bancário da Monique. Ela tinha R$ 25,00 na conta dela. E esse dinheiro, nós acreditamos que era do conhecimento do Luiz. Então a gente quer saber aonde está esse dinheiro. Se ele conseguiu transferir o dinheiro para a conta dele, para outra conta, a gente quer saber qual que é o rastreio desse dinheiro. Acredita-se que a Monique tenha descoberto alguma coisa dele, pode ser até uma coisa maior do que simplesmente ter tirado o dinheiro da conta dela, que fez com que ele se motivasse a cometer o homicídio. Eu quero justiça, que ele fique bastante tempo lá. Ele paga o que ele fez com a minha filha, comigo também, que ele destruiu a minha vida. Ele ia começar a fazer enfermagem agora. O sonho dela é sair a enfermagem dela e ele destruiu isso tudo. Atenção você aí de casa. Você pode ganhar agora uma Alexa Echo Show 5, agora mesmo. É o que eu falei. Prêmio exclusivo para quem está assistindo o Hora de Ação ao Vivo aqui comigo. Começou uma nova temporada do Festival de Prêmios e os prêmios estão imbatíveis. Diretor, pode colocar o QR Code na tela. Quer ganhar essa Alexa Echo Show 5? É só você capturar e concorrer. É a sua chance por um Pix de apenas R$ 5,00. Gente, é muito barato. Agarre essa oportunidade única e participe. Mais de 5 mil pessoas já ganharam o festival. É um sucesso em todo o Brasil. E todo dia tem prêmio. Então aproveite. Entre no site e concorra já. É muito fácil participar e são muitas chances de ganhar. Diretor, pode tirar o QR Code? Pois já temos o ganhador dessa Alexa agora. Então você seja o próximo e faça parte do Festival de Prêmios. Você também. A VTR-111, equipe Rumo, se deslocando aí juntamente com a VTR-108, ao QTH de Valo Velho, atender aí uma possível perturbação de sossego. Por lá, um alto na via, estacionado aí em frente a um barco, causando aí a perturbação. A VTR vai se deslocar aí para verificar a situação pelo local. Você está vendo o veiculão já aberto? Já está no local então? Já, já. Já está a 50 metros do local. Já vai ver um carro lá com o tampão aberto? A viatura chega no endereço do chamado. Todos são revistados. Senhora, denúncia de perturbação de sossego. Por gentileza, deixa a gente fazer o nosso trabalho, aí a gente resolve posteriormente. A dona do estabelecimento apresenta a documentação do comércio. O proprietário do veículo é notificado. O senhor está ciente da lei do município referente à perturbação de sossego? Não. A 1868 diz que o senhor não pode fazer esse tipo de ruído, esse horário. É 24 horas a lei. Não, não pode. Resumindo, o carro do senhor vai ser apreendido pelo fato do som estar alto. Tranquilo? A abordagem feita aí aos usuários do estabelecimento, vai ser feita aí a pressão do alto que estava causando a perturbação de sossego. A denúncia se confirmou, não é? Com certeza. Com certeza, senhor. A perturbação de sossego houve e a lei do município não permite esse tipo de coisa. A partir do momento que o trem estiver incomodando o seu direito, você automaticamente tem que fazer a denúncia mesmo. Discando um 5-3 para a VTR estar indo até o local e averiguar a situação. A equipe retorna o patrulhamento. Uma moto recebe o sinal para parar. Põe a mão na cabeça. Não tira o capacete. Põe a mão na cabeça. Não tira o capacete, eu falei. Documento da morte. Habilitação e documento da morte. Pode abaixar a mão. Põe a mão para trás. E aí? Está sem documento, sem habilitação e a morte. Não é legal? Em dia. Como é que eu sei que ela é em dia? Ela é em dia. Como que eu sei? Você tem o documento dela para me provar que ela está em dia? Então, e aí? Está lá em cima da mãe dele. Trabalha aqui, ó. O documento é dele? Rapaz, a moto é dele? É? Ele tem o documento? Ué, o que você está fazendo com a moto dele sem o documento? Ele te emprestou ou você furtou dele? Não, o trabalho é aqui, ó. Não, você não entendeu a minha pergunta. Não, eu peguei a moto para trabalhar. Você tem algum motivo para dizer o porquê? Fugiu? Somente a falta de habilitação e a documentação? Não, mas meu primo está ali mesmo. Para você ver que a moto é certinha. Tá, mas mesmo assim a gente vai conduzir, porque você estava nela no momento. Tranquilo? Seu primo vai vir e vai comprovar a veracidade da moto. Porém, você estava nela sem a documentação e sem a habilitação. Você não poderia estar conduzindo a moto. Você tem alguma coisa a dizer? Vamos conduzir esse indivíduo para a delegacia, fazer a apreensão do veículo. Eu já vi isso aí, que ele já está sem habilitação, cometendo um crime. O condutor aí foi notificado para parar em situação anterior aí. Porém, evadiu-se da VTR. A outra conseguiu aí fazer a abordagem do mesmo, mesmo estar sem a habilitação, sem a documentação da moto. O mesmo será conduzido à delegacia de polícia desse município, para ser tomada as providências. Provavelmente a apreensão da motocicleta. A Honda segue noite adentro. E uma nova ocorrência não demora para aparecer. Para o carro, para o carro. Para o carro. Para o carro. Desce do carro, desce do carro. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Eu não sei quem você é, você vê a turista aí. Desce do carro. Desce do carro. Pode ligar o carro? Pode, e desce do carro. Vai lá, junto com ele, ó. Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Tem mais alguém no carro? Não, pode. Pode travar. Pode abrir. Entrelaça os dedos na cabeça. Vem para trás. Um passo para trás. Entrelaça os dedos na cabeça e um passo para trás. O senhor escuta com o molho? Não, não. Tem alguma coisa de lixo aqui? Não, não. Pode ser que eu cheguei. De boa. Droga o papo, que é melhor. Não, não. Tudo bem. O meu filho é política. É? É. Ah, então, ele te ensinou a se evadir, né, na namoragem policial? Ele é parente do gar... Sim. Sim. O casal foi pego namorando dentro do carro. O que estava acontecendo aqui? Não, eu saí com ela, que eu falei que ia ficar com ela aí. Tá, princípio é o quê, Camila? Você saiu com ela para... Você conhece ela de onde? Vocês são namorados, marido e mulher, o que é? Eu conheci ela tem um pouco de tempo aí, cima aí. E vindo e mexe, eu não vou mentir, eu saio com ele, faço o programa, mas não vou mentir isso. Ah, tá. A questão aqui é um programa apenas, é isso? É verdade. Então tá, eu dava o papo reto e já era. Eu dava o papo reto. Certo? É verdade. O senhor mora onde? Tem mulher, casado. Ele? Ele é casado, tem mulher. O senhor sabe que ela... O senhor está ciente que ela... Mas não sei o que você não gosta, não. Que ela saiu da prisão aí esses dias? Não, eu passei o papo reto. Eu estava saindo de Alvará, não vou mentir, não me dico. Eu fui todo de Alvará, não foi... Em patrulhamento aí por esse município, logramos aí o veículo estacionado de forma regular, abordados aí, cidadão juntamente com a garota aí. A garota se diz programa, garota de programa e moradora em estado de rua. A mesma aí também foi liberada aí, tá aí respondendo em liberdade com Alvará de soltura. A mesma aí saiu ontem da delegacia e infelizmente já está de novo aí na vida. O que mês que foi que você furtou? Foi um furto, mas como eu saí o cara desceu para o CDP, porque eu não devia. O cara roubou o carvão, trouxe até o ponto e mandou carregar. Eu estava descendo, bêbada, chapada, eu devia carregar sem dever. Você roubou o que? Carvão? Não, eu não, o rapaz, o que está aí? Furtou, né? Não, ele catou o carvão lá do negócio da casa de ração, eu estava no ponto descendo para a biqueira já. Aonde foi esse furto? Ali na casa de ração em frente, os quiosques da feira, ali na feira da... Perto da prefeitura. Perto da prefeitura. Aí ele roubou, chegou no ponto de ônibus, ele falou, ajudou a carregar, falei, ajudo, sem saber, sem noção. E o cara foi para onde? O outro cidadão. Ele foi para o CDP. Ele tinha passagem pela justiça? Tinha. Ele tinha o quê? Eu não sei o quê. Você tem outras passagens pela justiça? Nunca tive a polícia na rua. Aí você faz os programas para sobreviver? Eu moro na rua, senhor, eu preciso... Sabe o que o juiz falou a mim? Você vai ter que arrumar uma clínica para você, tá? Senão você não tem como assinar. Arrumar uma clínica para você viver com o teu filho na barriga. Então arrumar uma clínica. Você está gestante? Estou. Está gestante? Estou. Você arrumar uma clínica, você mora na rua mendiga, o albergue não aceita a mulher. Então você arrumar uma clínica, eu falei, então por que vocês não arrumaram a clínica para colocar eu? Você tem mais alguma coisa para dizer sobre isso? Eu tenho. Ninguém te ajudou? Você está vendo isso aqui? O sistema não te ajudou? Não. Porque o albergue só aceita homem por... Olha, estou vendo isso aqui, olha. Certo. Isso é depressão. Saber que eu não tenho uma cama para dormir, não tenho albergue. Eu tenho um albergue para comer, para usar droga, isso não é vida. Eu quero mudança. E o juiz falou para mim ontem. Você arrumou uma clínica e passa o endereço, a gente do fórum, ajudar você a se levantar. Não te atrasar, que nós gostamos de você. Lá no princípio é isso aí. Mas tudo bem. Eu não estou bem na minha vida. A mesma está aí com uma varada de soltura? E no alvará, ela tem até esse horário aqui para estar na rua. Até oito horas. Até as vinte horas. Mas eu não tenho onde dormir? A mesma aí vai ser liberada. Obrigada. A princípio aí, aqui não tem um crime acontecendo. E o condutor aí também vai ser liberado posteriormente. Obrigada. Ações impressionantes. Para, para, para. Perseguições, tiroteios e incursões. O confronto direto com a criminalidade. Perseguições, para. Deita, deita, deita. Sem dó de vagabundo. Operação de risco. Neste sábado, 10h10 da noite. Olha, aqui no Hora de Ação, nós contamos histórias do mundo real da criminalidade. Algumas histórias são fortes, como essa que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Imagina a seguinte situação. Uma mulher separada, tem uma filha pequenininha. E ela se envolve com outro homem. Se apaixona. Traz ele para a sua casa. E no determinado dia, ela vai trabalhar numa creche. Então fica o padrasto e a enteada na casa. Quando ela retorna, ela descobre que a menina foi violentada sexualmente. Ela toma coragem, leva a menina na delegacia, faz o registro. E o homem foge. A polícia civil faz um inquérito policial. Pede a prisão preventiva que sai. Mas já tinha quatro anos que esse homem não era encontrado. Para a tristeza dessa mulher, que teve a filha violentada. E é óbvio que ela fica preocupada que esse homem não está preso. Mas, numa ação da polícia, através de muita investigação, ele foi localizado, algemado. E você vai ver o que ele contou desse caso. O homem procurado é um foragido da justiça por estupro de vulnerável. Ele violentou a enteada de 12 anos, enquanto a mãe da vítima tomava conta de outras crianças na creche onde trabalha. Foram quatro anos de espera, até a justiça decidir pela prisão. Os policiais já sabem o endereço onde o agressor vivia impune. E vão até lá para buscá-lo. Isso. A gente está com o mandado de prisão contra o senhor, tá? Um estupro de vulnerável que o senhor teve como problema com a sentiada, tá bom? Então, por favor, o senhor vai ser conduzido até a divisão de capturas, tá? Onde, sei lá, será medido, realizadas as medidas, cabíveis de polícia e judiciário. E agora a gente está levando o senhor preso, ok? Por favor, o senhor, só vire-se, por gentileza, para que a gente possa. Posso, a gente vai realizar. A gente... Isso mesmo. Realizamos a condução, a identificação. O senhor tomou licença do mandado contra o senhor. Qual foi o problema que o senhor teve com a sua sentiada? Ela engravidou. Ela engravidou? Ela teve a criança? Teve a criança. Seu filho? Você cuida dele até hoje? Não. E quantos anos ela tinha na época? Eu tinha 12, eu falei 13. E hoje ela está com quantos anos? 16. 16 anos. Você acha isso correto? E por que o senhor fez isso? Momento de fraqueza. Momento de fraqueza? Então o senhor assume mesmo o que foi feito mesmo. O senhor teve a condição carnal com a sua enteada, na época, com 12 anos de idade. Não, não foi assim, não, né? Mas aconteceu aí. Ela era virgem. Ela era virgem na época? Era, ela era virgem. E de que já engravida? Como é que engravidou ela, então? Como é que ela engravidou, então? Olha, os processos estão na 59, lá, vocês foram retirados. Que difícil, não precisa saber de processo aí para saber como foi a engenharia. Não, já foi expedido já, já foi realizada a investigação necessária, entendeu? E o juiz, no caso de direito, realizou, fez todas as análises, expediu o mandado de prisão contra ele e nós dois viemos cumprir. Como é que era? Você namorava a mãe dela? Era. Quantos anos tinha a mãe dela? 38. 38 anos. E ela, a criança foi morar com você com quantos anos? Com 9 para 10. 9 para 10 anos. Uma criança ainda, né? E mesmo assim você teve coragem aí de ir para cima da menina, com 12 anos de idade. Não, eu não fui. Não? Ela engravidou como? Pelo Wi-Fi? Por Bluetooth? Como é que foi? Só existe um jeito de engravidar, não é verdade? Não existe outro ainda. Você sabe o que acontece com pessoas como você na cadeia? Você sabia que na cadeia nem os próprios detentos aceitam pessoas como você? Nem a sociedade, nem detento, né? Frio e calculista e sabedor de que a justiça tarda, mas não falha, o pedófilo vai passar um bom tempo isolado numa sala especial no presídio para onde foi designado. É que os mesmos detentos do local não aceitam dividir o espaço na prisão com um criminoso desse tipo. Numa confissão absurda aos policiais que o prenderam, o estuprador imputou a vítima a culpa pelo crime, numa tentativa desesperada de não ser punido na prisão. Se por um acaso você tivesse separado da mãe, a sua filha aí com 12 anos fosse um outro enteado aí e ele fizesse isso com ela, o que você ia fazer com ela? O que você ia achar? Se quer que aconteça o dia que aconteceu comigo, eu não ia fazer nada não. Não ia, porque eu trabalhava à noite na época e quando eu acordava a menina estava em cima de mim. A menina estava em cima de você? Não era. Você quer dizer que é ela que estava em cima de você e ela que te procurava? Não era. Então a culpa é dela? Não, a culpa não era dela, porque tem culpa também. Quando eu pensava que era mãe na época, né? Você se enganou aí, na verdade, era criança e você achou que fosse a mãe? Não, eu não se enganei. É bem parecido o corpo de um adulto com a criança, né? Bem parecido. É porque ela era grande, não era pequenininha. Aí você achou que fosse a mãe e acabou transando aí com ela, foi isso? E a mãe estava onde aí nessa hora? A mãe se cuidava de outras crianças, né? Mas eu não transei com ela, foi, se foi, só chegava, foi três, três vezes só. E como é que foi? Se não foi carnal, como é que foi? Não foi carnal, foi encostado só. Só encostado? É, vocês têm todos os processos na drogacia, não sei o que vocês não viram isso aí. Então por três vezes você se enganou, achou que fosse a mãe. Imagina só, a época de 12 anos de idade, ele chega, estupra a menina e da menina gera um filho ainda, inadmissível. Agora a gente vai conduzir ele para a divisão de capturas, dar cumprimento ao mandado e será encaminhado para um CDP, onde aguardará os próximos trâmites da justiça. Na verdade, é uma razão de capturas é assim. Quando fez coisas erradas, um dia a gente vai te prender. Policiais da Rota, que é uma das polícias mais temidas do Brasil Receberam informação de um sítio no litoral paulista, na Baixada Santista Esse sítio seria o sítio do crime Armas, drogas, gente perigosa E por isso, o pessoal da Rota foi destacado pra ir pra lá E tem mais, o pessoal da Rota foi avisado Tem dois Rottweilers, que avançam em qualquer um que chegar ali perto Bom, nós acompanhamos toda essa ocorrência Que você vai assistir agora, no Hora de Ação O pessoal, como vai ser feito o cerco lá pelas equipes? Então, cada equipe vai ficar numa extremidade da residência, do imóvel Pra que o criminoso não consiga fugir do cerco Essa será a maneira qual Iremos primeiro ponteiro, criminoso E aí sim fazer a bisturinha na residência Com o intuito de localizar a droga que consta no criminoso Para, para, para Casa aqui, ó, vai pelos fundos lá já Ei! Vai, Rato, vai, vai lá Com onda e lateral, vai lá A estratégia é ganhar o suspeito invadindo a casa de surpresa Vem, ergue a mão, ergue a mão Segura, ó, ergue a mão Põe a mão na cabeça Tranquilo, então fica Ó, já tem equipe lá no fundo Vem, vem Não, não vou correr não Então vem Segura o cachorro Não vai morder, não vai morder Não vai morder Então vai, ó Olha aqui, olha aqui Entra com a gente, vem, vamos lá Segura os cachorros lá de fora Já era, né? Chama os cachorros, chama, chama Qual que é o nome do cachorro? Põe a mão na cabeça Já vai lá pro fundo Tá Eu tenho maconha Então tá, vai lá pro fundo Vamos fazer a barrigula Segura ele, segura ele Ó, ó Não tem mais ninguém Espera aí, espera aí, espera aí Segura Calma, Bê, segura Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Calma, calma Tá tranquilo, gente, tem tudo aí Fala, fala pra gente, o que que tem de regular? Tem maconha, eu planto maconha Você planta maconha, é isso? Quanto de maconha tem? Amigão, tem bastante Bastante ou quanto? Tem bastante, tem bastante Bastante, bastante Bastante que é pro meu consumo Eu vou ser sincero pro meu consumo Eu não vendo Tá bom, quanto que é bastante pra você? É bastante, amigo Não sei, não sei É a primeira vez que eu faço isso Qual o seu nome? Bastante Seu nome complexo Você já foi preso? Não fui Nunca foi preso? Nunca Pra quanto tempo você planta as maconhas? Um ano Um ano? Um ano, sim, mano Tá Ok Tem mais alguém lá no irmão? Não, não tem Mais ninguém? Eu vou sozinho Além das maconhas? Só Tem arma de fogo? Não, nada Nada? Nada, senhor O agricultor clandestino não oferece resistência e chora diante do flagrante dos policiais da rota Aonde elas estão? Estão tudo lá atrás, senhor Tudo lá atrás? Estão tudo lá atrás É o que? Na própria terra? Vazo? Vazo, vaso Vazo Tem mais ou menos o que? Quanto de maconha? Não sei, senhor É uma quantidade É grande quantidade É isso? Grande quantidade Além Olha aqui Deixa eu pegar o cachorro Calma Ninguém vai Deixa eu botar ele pra dentro Antes que ele mude É sério, pelo amor de Deus Se eu vou trancar Eu vou trancar Eu sei, tá bom Olha aqui Eu vou trancar Eles estão ali Pra não ter problema Eu vou trancar ele Assim que a gente resolver Vai trancar Tranquilo Não vai ter problema Deixa eu chamar alguém Pelo amor de Deus Olha aqui Por favor, senhor Por favor Presta atenção Devido no seu estado A gente não sabe O que você está pensando Se vai tentar fugir ou não Não vou O policial Olha aqui O policial vai te algemar Pra sua segurança Eu não vou Tá bom, senhor Eu não vou Eu não vou Eu não vou Devido no seu estado De nervosismo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer nada Nada, nada Nada, nadíssimo Nada Eu não vou fugir Eu não vou fazer nada Eu vou fazer o que Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia Nós vamos lá Você vai indicar onde Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia Aqui pelo fundo mesmo? Eu sabia que isso ia acontecer Cuidado com o chão aí Então a denúncia foi checada com isso Então aqui é um Por favor Diversos pés de maconha Como se fosse uma estufa Cheiro forte aqui Cheiro bem característico aí da Cannabis sativa Da maconha Ela tem que fazer uma contagem minuciosa Mas é grande quantidade Considerável, né pessoal? Considerável Esse tipo de iluminação e esse ventilador aqui Então a questão da Não sei mais a parte da agricultura, né? Mas o conhecimento que nós temos é que Tem uma temperatura adequada Umidade Então as condições climáticas que favoreçam o cultivo da maconha Então aqui na verdade está tentando simular as condições naturais Para que a planta cresça e desenvolva o mais rápido possível Além disso, tem mais algum insumo? Mais alguma coisa? Mais nada? Somente isso? Eu só mexo com uma coisa Eu só mexo com uma coisa Mas olha aqui, ó Nós vamos misturar todo o seu nome Então o que mais que tem, Gerardo? Não tem mais nada, senhora É só isso mesmo Não tem nada É só isso Essa droga é processada Pra onde você leva essa droga? Pra quem que você vende? Não vendia, senhor Era mais pra mim mesmo Era mais pra mim fumar Mais de 50 peças pro seu consumo? Tô falando real Uma planta dessa não dá mais de 100 É isso, você entendeu? Não dá Não é isso Eu tô falando real pro senhor Depois sinto sincero Então, eu vou Não tem porque o senhor Não tem, não tem Então, eu vou ratificar seus direitos funcionais Então você tem o direito de permanecer em silêncio Certo? E você está sendo preso e detido Pelo crime de tráfico de droga E está plantando maconha, ok? Então não vai ser conduzido a criatura Chegou mais informações que tem mais pés de maconha aqui no forro da residência Onde que é, policial? Aqui, ó Então Essa escada aqui A porta do forro É um local de difícil acesso, como você pode ver Agora que a gente já chega nesse ponto A gente já consegue constatar que Há diversos pés de maconha Como a minha denúncia fala, Lordelo Muito mais pés de maconha que no interior do forro da residência O que é isso aqui, ó? Não é meu, senhor Isso aqui é contabilidade para o tráfico Está na sua residência Tá bom, mas não é meu De quem que é, então? Não é meu Não é meu Você pode? Esse caderno que eu usava era minha esposa A sua esposa? É minha esposa Minha esposa, não é meu Não é meu Tá bom O que foi encontrado aí, policial? Isso aqui tem diversas anotações E aumente anotações aqui para o tráfico Com diversos valores, nomes, apelidos Tem um caderno do tráfico aí, senhor? Isso, isso mesmo Policial, por que que geralmente eles utilizam esses cachorros assim? É, na verdade, assim, isso dificulta o acesso, né? Então alguém pular na residência, no imóvel Do tamanho dos dois cachorros da raça Rottweiler Então isso dificulta o acesso das equipes policiais aqui Para averiguar esse local onde se cultiva a maconha Seria para fazer a segurança do local Bem provável que seja esse o motivo Eu sabia, todo mundo me avisava Sabia que uma hora isso poderia acontecer E aconteceu É isso Nordela, a partir de agora O criminoso foi certificado os direitos constitucionais dos quais faz jus E será conduzido ao distrito policial do município de Itaiaém O local onde foi localizado grande quantidade de pés de maconha Está sendo preservado e estamos aguardando a liberação do delegado de polícia Mas foi dado voz de prisão pelo crime Capulado no artigo 33 da lei 11.343 de 2006 Que trata sobre o tráfico de drogas Ações impressionantes Para, para, para Para, para, para Perseguições, tiroteios e incursões O confronto direto com a criminalidade Deita, deita, deita Tem dó de vagabundo Operação de risco Neste sábado, 10 e 10 da noite A verdade é uma só Como tem maconheiro no Brasil Você não faz ideia do que eu recebo nas minhas redes sociais De gente reclamando Nordela, eu ando pelo meu bairro Eu vou levar meu filho no colégio Eu fico sentindo cheiro de maconha Não é de cigarro não, é de maconha Porque maconha tem um cheiro característico Forte e fica impregnado na roupa Ok Mas o pior que eu quero te contar Quem pega transporte público E principalmente trem Sabe o que eu estou dizendo É cheiro de maconha do começo ao fim E eu vou te contar uma coisa Tem muito traficante vendendo drogas Sabe aonde? Em parada de trem E é isso que eu vou te mostrar Uma ação da polícia Onde o traficante cara de pau Foi preso na linha de trem Noite agitada na cidade de São Paulo A polícia está nas ruas Para combater o tráfico de drogas Aqui a gente já está vendo Valeu, valeu Os chamados soldados do tráfico São avistados pelos agentes A viatura se aproxima Para dar início a operação policial Sempre emmascarada Como população Sempre, sempre Eles ficam no meio da população Muita gente de bem Morando na comunidade Mas infelizmente tem essa Esse segmento aí Que faz o Pratico o tráfico aí E estraga a vida de muitas pessoas A altura do muro O muro tem mais de dois metros aí Eles ficam do outro lado do muro E só passam a droga Para o lado de cá Então o usuário vem por essa viela Quer ligar? Está com a câmera ligada? O usuário vem por essa viela E ali na frente Fica o ponto Que eles passam a droga Por cima do muro A polícia se aproxima E já percebe Uma movimentação em cima do muro Que divide a comunidade Da estação de trem O tráfico de entorpecentes É uma realidade do local Pura, pura que você vai tomar Vai, 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 pura Vai, 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 vai Calma aí, senhor Vai, mãe Deixa eu pular, senhor Mas você tá mentindo Vai, vai, punha Vou pular, senhor Não vai tirar a mão, não Vou pular, senhor Volta com a polícia Volta, volta Volta Vai, mano Deita no chão, deita no chão Deita no chão A polícia chegou exatamente No momento em que o traficante Passava droga para o usuário Vocês podem observar aqui a escalada deles Vou colocar o que eles usam para escalar Sobem aqui e passam a droga de lá para cá Então entrega o dinheiro daqui E a droga vem de lá para cá E a gente conseguiu segurar ele pelo braço aqui e puxar o trem na suada Vocês observaram aí a estratégia deles é ficar em cima do muro ali Na linha do trem Então eles passam a droga por cima da linha do muro Então eles passam a droga por cima da linha do muro para não serem pegos O muro é alto Então se você tentar qualquer reação eles pulam para a linha do trem e saem correndo Só que a gente conseguiu ser mais rápido e agarrar a mão dele A gente acompanhou aí ele servindo, várias pessoas Aí quando a gente achou que era a hora certa A gente conseguiu segurar ele pelo braço e puxar para o nosso lado Mas aí vocês acompanharam que foi um verdadeiro embate com ele O cara reticente de se entregar Mas acabou sendo preso aí O traficante é colocado dentro da viatura policial Ele será encaminhado para uma delegacia para prestar esclarecimentos A gente pode identificar aqui que esse aqui é um craque É amarelo a cor dele Com certeza vai dar positivo para craque Aqui várias pedras de craque Que é a droga do demônio Que o cara usa isso aqui ele fica completamente Ele vende a 5 reais aqui Isso que atrai o público que normalmente é a 10 Então como é uma região mais De alto risco Então eles vendem mais barato aí para O pessoal aí conseguir O maior lucro E aqui é a cocaína Esse é o famoso Eppendorf de cocaína Bruxinha que eles falam Parece um chapéu de bruxo Também uma grande quantidade aí Esse é a 10 A cocaína é vendida a 10 Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje Fique agora com o Rede TV News Boa noite Música 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 Música